Deus revela uma virada sobrenatural na tua vida, aonde parecia que não tinha jeito, vai virar, aonde parecia que não tinha mudança, vai mudar, aonde parecia que pelos resultados da terra, estava longe de acontecer, vai acontecer, Deus fala pra você, do jeito que está, não vai ficar, se prepare porque vai ter uma virada tão grande, que vai mudar até onde você não imaginava, até onde você não imaginava, vai ter mudança, uma grande bênção vai chegar na tua vida, uma grande bênção vai chegar na tua história, você não está aqui em vão nem por acaso, queridos, você não chegou aqui em vão, Deus marcou essa data, Deus marcou esse dia, Deus marcou essa hora para falar com você, vai ter uma grande virada e vai ser uma virada sobrenatural, sabe o que é uma virada sobrenatural, queridos? quando os homens na terra, quando a terra não tem resposta, quando é não, quando nós olhamos para o cenário, não tem mudança, quando nós olhamos para a nossa situação, pelas nossas forças, não tem mudança, Deus faz algo tremendo, que nós ficamos de boca aberta, e muitos ficaram de boca aberta, porque pelas nossas forças, parecia que ia ficar daquele jeito, você fala até aqui, parece que foi muitas percas, coisas, né, nessa área da tua vida, queridos, algumas pessoas reclamaram que o áudio da minha voz está baixo, vou tentar falar mais alto, tá bom para você, nessa altura que estou falando, coloca ali nos comentários, eu vou tentar falar mais alto, Deus, ele vai fazer uma virada tão grande, que alguém vai olhar e vai dizer, porque isso é sobrenatural, isso só pode ser coisas de Deus, isso só pode ser a mão de Deus, e vai ser a mão de Deus, oh, aleluia Deus, vai ser a mão de Deus, vai ser a mão de Deus nessa área da tua vida, vai ser a mão de Deus nesse cenário, vai ser a mão de Deus nessa vida sentimental, vai ser a mão de Deus nessa vida financeira, vai ser a mão de Deus nessa saúde, Deus fala assim, vou pegar assim, filho, vou pegar assim essa situação financeira, vou virar, esse é um virado sobrenatural, eu vou quebrar essas correntes, vou quebrar todas as maldições, vou quebrar, todas as setas malívas, vou quebrar, todas as vozes negativas, aí nessa situação financeira, aí nessa situação sentimental, na situação espiritual, vou pegar assim, filho, vai ser uma virada sobrenatural, não temas, eu ouvi a tua voz neste lugar, eu ouvi a tua adoração, eu ouvi o teu pedido de socorro neste lugar, talvez muito só olhe o teu pedido de socorro e ainda acusa, diz, tá ali porque merece, tá ali porque não se esforça, tá ali porque não faz o melhor, tinha tudo, agora não tem nada, ou já conseguiu algumas coisas, mas agora perdeu, Deus fala pra você, tudo que saiu da tua vida, as tuas mãos, vai voltar melhor. Queridos, com Deus não há percas, até há deserto, até há dificuldade, até tem dia de choro, mas com Deus não há percas, com Deus, a restauração, a restrição, a transformação, Deus fala pra você levantar a tua cabeça, porque o que saiu da tua vida, não foi percas, porque vai ser melhor, a porta que fechou, talvez você fique aí triste, até deprimido, porque fechou aquela porta, porque alguém fechou aquela porta pra mim, Deus fala, não filho, não, você tem um pai, se a porta fecha aqui, eu abro outra melhor ali, você vai entender na frente. Quero te contar um pequeno testemunho, pequeno, mas foi algo assim, que Deus fez na minha vida, eu trabalhava numa empresa seis anos, de repente aquela empresa começou a mandar as pessoas embora, porque a empresa estava passando por uma situação financeira, mas eu esperava que eu não ia ser mandada, eles falavam que eles iam ficar só com algumas pessoas, só algumas pessoas que eles iam precisar, mas eram muitas pessoas ali, acho que eram três mil pessoas, e eu era uma pessoa que não faltava, era uma pessoa que trabalhava direito, era uma pessoa que não respondia meus encarregados, então eu estava ali há seis anos, de repente, a minha encarregada chegou e falou pra mim, pega as tuas coisas, vai falar com a gerente, porque você, ela quer falar com você, e quando eles falavam isso, era porque a gente estava sendo mandado embora, eu fiquei sem falar nada, eu não tive resposta, aí chamaram e falaram, você não faz mais parte dessa empresa, pega as tuas coisas, vai, depois você vai fazer o acerto, tudo, e eu saí de lá, eu lembro que tinha uma pracinha na frente, eu sentei, fiquei pensando, mas o que que aconteceu? Aí comecei a pensar, pessoas ali que até queriam, que mandasse embora, e não mandaram, ficou lá, até hoje que está lá ainda, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que que aconteceu? E um dia eu estava na igreja, num culto, e eu comecei a falar pro Deus, o que que aconteceu? Será que eu magoei alguém? Será que eu não fiz direito? Será que eu não fui ao bom funcionário? O que que deu? Será que eu dei mal testemunho? E Deus falou comigo, Ele falou, eu não queria você, mas lá, eu tenho outro projeto pra você, eu tenho outro lugar, e passado três meses, eu comecei a trabalhar em outra empresa, e eu trabalhei três anos, nessa outra empresa, e lá eu tinha oportunidade, todos os dias, meus patrões, eles assistem meus vídeos, meus ex-patrões, eles, eles me davam oportunidade, todos os dias, cinco minutos, pra mim ler a palavra, pra mim orar pro funcionário, tinha lá uns 25 funcionários, 20 funcionários, todos os dias, paravam todos eles, pra nós ler a palavra, e orar, e eu fiz isso, o tempo que eu estava lá, e hoje, meus patrões, eles estão no mesmo ministério que eu, são obreiros, a minha patroa, ela é professora de mulheres, dá estudo, então, eu entendi que Deus, ele tem um propósito nessa vida, muitas vezes, nós falamos, meu Deus, por que aconteceu isso, por que tudo isso aconteceu, Cris, Deus é fiel, não temas, aquilo que sou da tua mão, vai vir melhor, não temas, não temas, porque Deus vai fazer melhor, Deus falava no meu coração, hoje, muito forte, vai ter virada, a virada vai ser sobrenatural, a virada vai ser sobrenatural, vai mudar até onde você nem imaginava, você vai se surpreender, vai ter virado nessa vida sentimental, vai ter virada que, você vai ver as coisas mudar, onde não tinha palavra de carinho, vai ter, onde não tinha respeito, vai ter, vai ter mudança nessa vida, e financeira, Deus vai começar a te dar direção, vai abrir porta, vai trazer para tuas mãos, aonde foi humilhado, você vai começar a ser honrado, não temas, pelo resultado de hoje, não se desespera, pelo resultado de hoje, a palavra de Deus fala, que Jó, tinha de tudo, de repente, ele começou a perder tudo, e quem olhava para ele, dizia, deve ter feito alguma coisa errada, a esposa dele falou, amaldiçoou esse Deus e morre, e a palavra de Deus, ali fala que Jó, ele apenas adorou a Deus, ele quando todos começaram a falar, perdeu, era feliz, era próximo, e agora, perdeu tudo, está ali, deveria até morrer, como a esposa dele falou para ele, mas ela me fala, que Jó adorou, e Jó falou, nu eu vim para sua terra, e nu eu vou sair, bendito seja o nome do Senhor, meu Redentor, vive, queridos, Deus, ele cuida de você, em cada detalhe, Deus está vendo você aí, Deus tem algo grande para a tua história, tudo isso vai passar, tudo isso tem um final, com Deus tem um final, Deus fala para você, filho, eu não tenho outro final, agora não, é uma vírgula, porque o que está para chegar, vai ser maior, Deus fala, até aqui, foi percas, foi choro, respira fundo, porque está vindo, coisa melhor, eu tenho melhor para meus filhos, eu nunca, deixo sair algo das tuas mãos, para te humilhar, para ali na frente, você sofrer mais, é porque algo grande está chegando, não temas, não abaixa tua cabeça, pelas ruas negativas, não, não abandona tudo, não, não volte atrás, fica aí na posição de Deus, fica aí firme, que Deus o mostrava muito forte, ele estava uma virada sobrenatural, vai ser para ser um grande testemunho, vai ser para a glória do nome de Jesus, a palavra de Deus, fala que Deus virou o cativeiro de Jó, foi uma virada sobrenatural, sabe por quê? Não tinha jeito mais não, perdeu, toda a vida financeira, perdeu a família, os filhos, perdeu a saúde, estava ali doente, mas Deus chegou, a Bíblia fala que Deus virou o cativeiro de Jó, e Deus deu em dobro, tudo quanto antes ele tinha, e quem está morrendo, Deus fala que a família começou a vir, comemorar com ele, começou a trazer presente para ele, começou a vir comemorar junto com ele, foi restaurado a saúde, foi restaurado a família, foi restaurado a vida financeira, foi restaurado a honra, foi restaurado tudo ali naquele lugar, Deus de Jó é o teu Deus, talvez estou falando, você não imagina assim, do que aconteceu na minha vida financeira, você não imagina, enquanto estou sendo humilhado, você não sabe o que está acontecendo, na minha vida sentimental, estou sendo humilhado, sabe o que está acontecendo, Deus fala para você hoje, eu sei, eu não te abandonei, eu vi tudo a humilhação, eu vi a tua dor, tuas lágrimas, e hoje eu seguro, nas tuas mãos, e falo para você, estou com você filhão, estou com você filha, vai ter virado sobrenatural, e você vai contar um grande testemunho, amém, forte, vamos ver a palavra de Deus, que está em Jó, 42,10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro, tudo quanto Jó antes possuía, faz assim com as tuas mãos, eu quero que você fale o teu nome, aqui estava escrito Jó, mas nós vamos falar o nosso nome, fala aí, e o Senhor virou o cativeiro, fala o teu nome, e acrescentou em dobro, tudo quanto antes tinha, qual é o seu comentário, Deus vai virar sobrenatural a situação, vai ter uma virada sobrenatural, qual é o seu comentário, Deus vai fazer uma virada sobrenatural, amém, Deus abençoe, se você não escuta o canal, se inscreva, aperta sua notificação na opção todos, é importante, é gratuito queridos, para você receber as notificações, quando estiver aqui novamente, amém, todos os dias, estou aqui às 13h e às 18h20, Deus abençoe, fico com Deus, estou orando por vocês, estou apresentando vocês a Deus, estou falando de vocês, para Deus nas minhas orações, tem um amor muito grande na minha alma, por vocês, Deus abençoe.